Cupid Senti que foi diferente É o que houve entre a gente Pois é, foi mais que quente Temperatura sobe Quando eu tô do seu lado É que a vontade é forte De te levar pro quadro Que eu tô apegado nela Ai, 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 ai Que eu só tô pensando nela Ai, 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 ai Tira os olhos da minha paquera Ai, 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 ai Eu conheço ela na favela Ai, 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 ai Exumindo a história Com minha xereca dela Eu tô apegado nela Ai, 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 ai Que eu só tô pensando nela Ai, 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 ai Tira os olhos da minha paquera Ai, 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 ai Eu conheço ela na favela Ai, 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 ai Exumindo a história Com minha xereca dela Exumindo a história Fui embora com ela Cupid's Cupid's Que foi diferente Que foi diferente É o que houve entre a gente Pois é Foi mais que quente Temperatura sobe Quando eu tô do seu lado É que a vontade é forte De te levar pro quadro Que eu tô apegado nela Ai, 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 ai Que eu só tô pensando nela Ai, 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 ai Tira os olhos da minha paquera Ai, 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 ai Eu conheço ela na favela Ai, 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 ai Exumindo a história Com minha xereca dela Eu tô apegado nela Ai, 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 ai Que eu só tô pensando nela Ai, 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 ai Tira os olhos da minha paquera Ai, 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 ai Eu conheço ela na favela Ai, 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 ai Exumindo a história Com minha xereca dela Exumindo a história Fui embora com ela Ai, 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 ai Eu tô apegado nela Ai, 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 ai Que eu só tô pensando nela Ai, 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 ai Tira os olhos da minha paquera Ai, 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 ai Eu conheço ela na favela Ai, 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 ai Exumindo a história Com minha xereca dela Exumindo a história Fui embora com ela Ah, 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 ah Cupid Tchau, tchau.